Do lado eu fico pensando também o seguinte, será que essa miscigenação, essa mistura de raças, de cores, que o Brasil é isso, será que não é positiva? Porque quando você pensa, por exemplo, no Hitler, que queria formar a nação ariana, vamos dizer, queria formar um povo seleto, quer dizer, ele tentou da forma errada, obviamente, mas mesmo se ele tivesse trabalhado da forma, entre aspas, correta, talvez ele seria a minoria hoje no mundo. E o Brasil, por ter essa miscigenação, por ter essa variedade cultural, nós temos mistura aqui de África, de Europa, de América, talvez é por isso que nós temos essa facilidade para entrar em qualquer lugar. Porque você pega, por exemplo, se você pega um europeu, dependendo do lugar que ele vê, e manda ele para um outro país, ele vai ser rejeitado naquele lugar, por causa da raça dele, por causa do estereótipo dele. E da mentalidade cultural. Então, o brasileiro, obviamente, precisa de fazer vários acertos, mas ele tem essa porta aberta. Você acha que não poderia, essa miscigenação não contribuiu para essa formação da identidade? Claro, eu acho que você tocou no ponto fundamental, essa questão de falar do Brasil como vitrine, a gente tem que desconfiar no sentido econômico de alguma forma, mas eu acho que você está coberto de razão. Eu acho que a capacidade disso que nós chamamos de cultura brasileira, de se adaptar, de pensar numa trajetória de mestiçagem cultural que há séculos compõe essa nação, eu acho que o Brasil tem tudo para dentro desse cenário globalizado se colocar de uma maneira consistente. mas a questão da identidade nacional ligada à questão da economia, um mercado, o Brasil entrar nesse mercado de forma consistente, eu acho que, e eu acho que esse é o debate fundamental aqui, eu acho que o exercício para pensar essa identidade nacional tem que ser feito. Por isso que eu acho que o programa... Pois é, mas isso aí é consequência, mas isso aí é consequência, por exemplo, essa identidade econômica, política, é consequência da compreensão da primeira identidade, vamos dizer assim. Do amor próprio. É, do amor da nação. E aí a minha pergunta, eu acho que ainda, eu não consegui ainda encontrar a resposta para ela, porque você falou muito dos símbolos, né? A gente pensa nos símbolos patriotas nacionais como a bandeira. Aliás, tem hora que eu ia brincar aqui, quando é que, eu falei sobre a república, quando é que surgiu então essa ideia de patriotismo, eu ia falar que deve ter surgido a primeira Copa do Mundo, porque a ideia que eu tenho é que o povo só lembra da bandeira, do hino nacional, aliás, lembra mal, inclusive, faltando pedaço, na hora de Copa do Mundo, na hora que está lá os jogadores em pé com a bandeira do Brasil, aí tem aquele amor pela bandeira do Brasil, etc. É diferente dos Estados Unidos, que o ano inteiro você tem a bandeira lá na porta da casa do camarada. E aí eu ainda não consegui, falando como brasileiro, perguntando para o professor de história, como é que você, como historiador, identifica o que que gera na pessoa a identidade dele enquanto brasileiro? Não é o passaporte dele. Essa é a pergunta. Não é o fato de ter nascido em território nacional. Porque se você, o cara, por exemplo, filho de brasileiro nasce no exterior, o cara é brasileiro. Ele não vai ter uma identidade brasileira, teoricamente, porque nasceu no exterior. Mas ele é brasileiro. A gente visita os nossos missionários, por exemplo, pouco tempo nós fomos visitar um casal de missionários nossos na Índia e o menininho de cinco anos, cheio de confusão com a questão da língua. Ele não sabia se ele falava o Hindi, se ele falava inglês, se ele falava português. Ele falava, se não entendia nada, porque era um monte de coisa misturada. E eu disse para o pai esse meu filho, você tem que ensinar o português para esse menino, porque o português é a língua mãe dele. Eu nem diria o português, é o brasileiro. Vamos ser bem brasileiros agora. Vamos cortar o livro. Então, 7 de setembro. Eu ia perguntar, 7 de setembro é independente de quê? Nós estamos dependentes de quê? Eu vejo a dificuldade até de encontrar uma resposta para a pergunta do Jean, que talvez seja a pergunta de todo mundo, porque tudo que é nosso, professor Locke, está ligado a militarismo. É aquela coisa assim do... Tudo tem uma... Não parece que não é estendido a população, como você bem disse. Essa é a questão. Eu queria que você tocasse também nesse assunto da resposta, se assim cabe. Antes de você responder, nós temos uma participação ao vivo também. Com a cidade de Ouro Branco, Jorge. Seja bem-vindo, Jorge. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, você? Rapaz, obrigado por você estar nos assistindo, não está lá marchando e está aqui com a gente. Eu estou aqui em Ouro Branco e sempre assisto a esse programa, que realmente é um show de cultura e isso é importante para todos nós. Como diz um amigo meu, nós é cultura, nós é informação também. Isso tem tudo a ver com Minas Gerais. Amém. E continue com esse programa, porque está faltando na TV Brasileira programas como este que ajudam as pessoas, entendeu? Amém. Enriquecem as pessoas culturalmente. Isso é fato. E Minas significa cultura, não é verdade? Verdade. Poesia, tudo isso, não é? Verdade. E com relação a esse patriotismo, eu gostaria de falar de uma pessoa muito importante que foi o Tiradentes, o herói brasileiro. Hoje fala-se muito no trabalho em equipe, é verdade? Deu uns tempos para cá, não é? Mas o Tiradentes, eu já dizia, já falava em trabalho em equipe, uma frase célebre dele que ele disse há mais de 200 anos, é a frase célebre. Se todos quisermos, poderemos fazer deste país uma grande nação. Então, acho que depende de cada um para que nós consigamos fazer deste país uma grande nação, não é verdade? Amém. Amém, exatamente. Obrigado pelas suas considerações, viu? Muito relevantes. Deus abençoe você aí na cidade de Ouro Branco, a todos os nossos telespectadores também em Ouro Branco. Fala tudo de bom para vocês. Obrigado, para você também. Aliás, as participações hoje estão brilhantes, né? Maravilha, maravilha. É bom, o pessoal se interessando pelo tema, né? É, mas essa questão do símbolo, né, que eu acho que foi tocada aqui, que eu acho que é fundamental. Como que se constrói essa identidade nacional, né? Como se constrói a identidade e por que não da adesão? É porque tem que haver identificação, né? E quando você fala de ordem e progresso, quando você fala da proclamação da república, não há uma adesão identitária diretamente ligada pelo fato dessa participação popular não existir oficialmente. Claro que existiam, naquele contexto no Rio de Janeiro, e também, como eu disse, a população, existiu uma guerra da independência, que não é pouco discutida, existiu também na proclamação da república, um universo de excluídos que participavam de outra forma, participavam ligada à música, ligada à participação popular de outra forma. Como não há uma participação popular, não há identificação. Maciça, sim. Maciça. Aí, para não ficar como pessimista, e eu não sou pessimista não, mas o que eu percebo é que com esse avançar da democracia no Brasil, aí é interessante. Se você for na Avenida Afonso Pena, exatamente agora que está acontecendo o desfile militar, a participação popular ainda é muito pequena. No século XXI, a gente está falando do assunto aqui. Quer dizer, talvez é porque esteja ligado, realmente, como o Maurício falou, você também citou, a questão militar. A ideia do patriotismo fica muito preso a essa questão militar. E militar lembra de um trauma que a gente teve na década de 70. Antes de a gente continuar refletindo sobre isso, nós temos uma outra participação ao vivo, graças a Deus por isso, a Luana de Belo Horizonte. Seja bem-vinda, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa, viu? Obrigada. Eu vim só para elogiar mesmo, só aluno do Locke, lá no VBH. Seu professor? É meu professor. Aí, ó. Depois você passa direitinho o seu nome completo, porque ele vai te dar uma nota especial. É, nossa, muito obrigada. Isso é muito bom. Já tem 25 no seminário da semana que vem. É, meu filho, eu quero uma nota boa, professor. Ela é uma brilhante aluna, ela é uma brilhante aluna. Mas que bom. Eu vim só falar mesmo que Deus te abençoar da vida dele com o dom que ele deu, que ele é um excelente professor, todo mundo adora ele. E ele está ilustrando aí sobre ilicidade, e a gente está tendo a matéria, e ele é brilhante mesmo, aquilo que ele faz. Percebe-se. Deus parabéns. Oi? A gente está quase contratando ele, né, Jean? Percebe-se. Qual que é o contrato, menina? A gente está percebendo que ele realmente é brilhante, sabe tudo ali. É verdade. Faz o que gosta, né, Luana? E eu parabéns mesmo que a gente está pirando com as aulas dele. Está pirando. Então, ok, tem um pessoal do Facebook que fala que as minas pinam, então os alunos... Os alunos piram. Coloquem. Pira, pira mesmo. Já que você está falando, viu, Luana, tanto desse professor, vamos ver se a gente marca um dia com a produção, vamos lá fazer uma matéria nessa aula brilhante do professor. Nossa, eu fiquei muito satisfeito. O que você acha? Muito bom. A gente precisa ver como é, mas isso é muito bom, porque ele está apostando mesmo de identidade, eu não tenho identidade, por verdade, de cultura e de influência, eu agradeço a ele por tudo mesmo. Ah, eu que agradeço. Eu quero agradecer a todos vocês aí. Está bom. Obrigado, viu? Obrigado. O que a gente está fazendo é exatamente isso. Nós somos um veículo de utilidade pública. E principalmente por sermos cristãos, a gente precisa prestar esse serviço para a comunidade, porque tem muito canal prestando um desserviço para a comunidade. Porque o povo precisa entender o seguinte, que a gente tem que despertar aquilo que edifica a vida das pessoas, e no caso aqui, a gente louva a Deus pela oportunidade de a gente fazer parte desse momento, de trazer uma construção, não só de uma identidade nacional, mas uma identidade nacional sarada. Porque é o desejo do coração da igreja brasileira, restaurar essa idade nacional, essa identidade nacional, perdão, mas sarada, porque a gente está falando muito do trauma que foi causado, né? E ninguém é melhor do que a igreja, e aí não é só a igreja da Lagoinha, mas a igreja de Jesus, para curar esse trauma que existe, porque um povo precisa de ter as suas convicções, a sua identidade, né? Bem fundamentada, bem resolvida, para que esse povo avance. Até mesmo os propósitos que Deus tem para esse povo, né? E Deus tem grandes propósitos para o Brasil no cenário mundial, em vários aspectos. Então o povo brasileiro precisa realmente de ter a sua identidade nacional, sarada, bem estabelecida, para que o povo consiga responder à altura perante aquilo que Deus quer fazer. Até pegando o gancho nesse comentário do Jean, que é muito pertinente, eu observo uma questão muito curiosa. Eu conheço muitas pessoas que moraram em outros países, Estados Unidos ou Europa, e depois que elas moram nesse país e voltam para o Brasil, elas têm uma dificuldade em enxergar as qualidades do país. Eu não sei, eu até queria ver com você essa questão, será que é porque lá eles enxergam essa identidade do povo, da nação, que eles não têm aqui no Brasil, e talvez eles queiram fazer parte disso? Como você avalia essa questão? Eu tenho um exemplo interessante, né? Porque no meu doutorado eu trabalho com um compositor brasileiro, que a gente conhece, o Heitor Villa-Lobos, né? E o Villa-Lobos foi ter uma tese de, uma dissertação de mestrado sobre o Villa-Lobos, interessantíssimo, vou ter ele exatamente ligado a isso que você está falando. O Villa-Lobos que representa essa identidade nacional de forma bem consistente, brilhante. E aí o que acontece? O Villa-Lobos, na verdade, se tornou, segundo esse antropólogo, brasileiro, depois das duas viagens que ele fez a Paris. Então, quer dizer, o olhar que ele criou sobre o Brasil está ligado à cultura francesa e como a cultura francesa olhava para o Brasil. Então, na verdade, ele passou a ver o Brasil com os olhos europeus. E esse olhar, ele fez um olhar do Brasil como sendo um país exótico, como sendo um país visto mesmo sob o ponto de vista europeu. Então, eu acho que esse olhar, quando se vai para fora, é que você cria uma imagem do que é o Brasil a partir do olhar europeu, norte-americano e tal. E esse olhar é o olhar sempre da ideia do civilizado, do europeu, do centralizado, que coloca a nação brasileira num estágio... Tupiniquim. É, é. Só que, na verdade, nós estamos discutindo identidade e isso é uma construção também. Isso é uma construção simbólica. E que não relata o fato verdadeiro. Não, claro que não. É aquilo que eu falei no início. Quando você vai para fora do Brasil, é que você realmente se fica patriota. E aí, mas essas construções que o povo de fora faz, elas são erradas, porque elas não sabem exatamente o que a gente tem aqui. Por exemplo, tem muito brasileiro, e aí eu quero me indignar contra esses brasileiros, que vão para fora e aí moram, por exemplo, nos Estados Unidos, só porque lá tem um sistema de transporte, vamos dizer assim, um pouquinho melhor, ou um dinheiro teoricamente melhor, que já não está tanto assim também mais, eles começam a falar mal daquilo que é deles de fato. É, bem, por isso que aí é o Brasil, por isso que nada funciona. Por isso que o Brasil não vai para a frente. Por isso que o Brasil não vai para a frente, e etc, etc. Essa frase é famosa, né? Quer dizer, quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu falei assim, eu vou escrever uma matéria, vou mandar para os Estados Unidos, para dizer o seguinte, que o brasileiro não precisa de visto para os Estados Unidos e nem de dólar americano. O brasileiro precisa de educação e cultura bem aplicada, entendeu? Porque a gente tem condição de ter acesso agora, mas nós precisamos saber assimilar aquilo que nós estamos aprendendo, porque senão a gente não vai conseguir construir essa ideia. Então, a ideia real do que é ser brasileiro, né? Ser brasileiro não é simplesmente essas frases de efeito, não desisti nunca, né? Todo brasileiro é assim, assado. Não é só isso, tem muito mais do que isso, né? É assunto para discorrer demais, né? Mas a questão da... Eu acho que mudou... Por que eu acho que mudou bastante? É uma questão de autoestima, né? A questão da identidade é uma questão de autoestima. E eu acho que, como nunca, a autoestima do brasileiro está em alta, na minha opinião. E aí